Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do programa Ecos da Amazônia, produzido pela Fundação Rede Amazônica. Nesse programa nós vamos fazer uma viagem sobre o mundo dos ODSs. Vamos falar sobre os mais variados temas e entender como esses temas se ligam aos ODSs e a Agenda 2030. Mas antes, você precisa entender o que são os ODSs. Vem cá, você sabe me dizer o que significa essa sigla? O que é ODS? Me perguntaram se eu sei o que é ODS. Tem alguma coisa a ver com o ET? É de comer, é esse negócio? Pra mim, a ODS é alguma coisa criada pela ONU. E pra ser sincero, eu não faço a mínima ideia, mas tem cara de ser a sigla de alguma ONG. Um OVNI, essas coisas? Me conta você, que eu não sei também não. São uma ação global para acabar com a pobreza e preservar o meio ambiente. Eu acho que deve ser isso. Se liga aí, a sigla ODS significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Já anota, hein? Ao todo, são 17 ODSs que foram estabelecidos em 2015 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Você conhece? A Agenda Mundial tem como objetivo construir e implementar políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. A Agenda tem um plano de ação internacional para o alcance dos 17 ODSs, desdobrados em 169 metas, que abordam diversos temas fundamentais para o desenvolvimento humano em cinco perspectivas. Pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz. Eu, particularmente, chamo dos cinco P's. Bora de curiosidade sobre os ODSs? Se engana quem pensa que os ODSs nasceram em 2015. Em 1992, uma conferência chamada de Eco 92 reuniu mais de 100 países aqui no Brasil para discutir como proteger o direito ao desenvolvimento para gerações futuras. Esse encontro resultou na Agenda 21, primeira carta de intenções para promover um novo padrão de desenvolvimento para o próximo século, por meio dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Vinte anos depois, 193 países se reuniram no Rio de Janeiro para renovar o acordo. A reunião identificou pontos do Encontro de 92 que ainda precisavam de atenção e melhoria. Dessa forma, surgiu o documento Os 17 Novos Objetivos, chamados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. Desde 1972, o mundo vem procurando caminhos. Procurando caminhos para, de fato, nós termos pessoas, planeta, com prosperidade e com consciência. A cúpula da ONU, junto com 192 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, incluindo o Brasil, se reuniram e decidiram, por então, olhar os Objetivos do Milênio, que já tinham sido definidos, e criaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu dei uma vulgada antes de vir. Vi vários vídeos e vi que existem vários hubs em vários estados. Mas o que é exatamente um hub ODS? Nós somos a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. E o nosso grande desafio é mobilizar empresas, instituições, para que elas atuem todas direcionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quando a gente fala assim, bem prático, ele é um plano de ação para pessoas, planeta e prosperidade. Ele também busca fortalecer a paz mundial, a paz universal. E ele reconhece, tanto que o primeiro objetivo fala disso, que a reerraticação da pobreza extrema, ela é o maior desafio mundial global. Então, é o primeiro desafio que precisa ser proposto. Entretanto, além desse primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, outros 16 tomam conta de toda essa agenda. E quando a gente olha cada um deles, a gente percebe que eles são indivisíveis e eles são todos integrados. A ideia do Hub era justamente como é que a gente podia levar um programa que pudesse aumentar a atuação regional da nossa iniciativa, que a gente levasse o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para locais que não teriam acesso a nós, como a maioria das grandes empresas que estão fora de São Paulo. Então, hoje, a gente está presente em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, no Amazonas, em Santa Catarina, no Paraná. E a gente tem mais dois Hubs para lançar esse ano. O mais fresquinho provavelmente vai ser agora em Pernambuco. E estamos ainda em fase de aproximação com o Ceará. Galera, nós viemos até a Fundação Amazônia Sustentável, que fica aqui no Bairro Parque 10, para conversar com a Gabi Minha Chará, que faz parte do projeto SDSN. O que esse projeto tem a ver com os ODS? Gente, eles explicam em detalhes como incluir os ODS no dia a dia de uma galera da nossa idade, né, Gabi? Uma galera mais jovem. É um assunto que não é tão comentado pelo público jovem, mas vocês já trabalham nisso há muito tempo. Como é que tem sido para vocês trabalhar com essa galera sobre esse tema que é muito importante? Então, o SDSN escolhe a juventude como objeto focal porque ela entende que nós somos jovens, somos engajados e viemos em muitos números. Em 2015, as lideranças mundiais criaram os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, que nós podemos usar para criar um futuro sustentável até 2030. Nós temos apenas mais 10 anos para alcançá-los. 10 curtos anos para mudar completamente como vivemos, lideramos nossos países e interagimos com a natureza. A mudança pode ter vindo mais rápido do que esperávamos com a pandemia do novo coronavírus. Mas essa mesma pandemia nos escancarou o quão urgente mudanças precisam acontecer. É a juventude que irá guiar a recuperação do mundo pós-pandemia. Temos a oportunidade agora de ensinar como voltarmos a ser melhores ainda. Então a pergunta é... Que mundo você quer para 2030? Então, basicamente, toda essa juventude que tem contato direto ou indiretamente através de nossas redes sociais, um post engraçado sobre o dia da água ou um post que instiga eles a procurar mais sobre a Agenda 2030 e como eles podem ser agentes de mudança, é a nossa forma de engajar a juventude a promover esses ODSs. Então, quantos mais jovens falam sobre isso e multiplicam com outros jovens, mais gente a gente tem, integrado sobre o assunto e fazendo parte da mudança? Eu acho que os jovens, de forma geral, eles já vêm com um DNA, pode até não conhecer que o nome seja ODS, mas eles já vêm com um DNA de fazer mudança, de cobrar a sociedade, de pensar, inclusive, o seu negócio. Então, quando a gente faz os nossos encontros e dá acesso a publicações, ferramentas, de uma maneira bem estruturada, inclusive a gente faz campanhas de comunicação, a gente gera uma conexão entre os pares e estabelecendo, inclusive, potenciales parcerias. Muita gente ouve a gente falar os ODSs, nossa, mas que sigla é essa? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? Mas, Gabi, tem muita coisa a ver com o nosso dia a dia. Especialistas afirmam que muitas das atividades que a gente faz no dia a dia fazem parte dos 17 ODSs. Por isso, eu vim a um dos shoppings mais movimentados da cidade para saber se alguns hábitos comuns da galera fazem parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Sejam bem-vindos ao quadro Isto é ou não, ODS? Me conta um hábito que você faz no dia a dia para a gente ver se se enquadra nos 17 ODSs. Acho que é vegetarianismo. Nem que seja algumas vezes por semana, mas já faz diferença. Eu gosto de dormir no escuro e eu deixo tudo desligado em casa. A gente tem uma empresa, a gente trabalha com vidro e tem muita salva de perfis. E aquela salva de alumínio que a gente trabalha, a gente sempre recicla. A gente vende nesses coletores na rua, no carrinho, a gente vende para eles e eles transformam em panelas, em churrasqueiras. E também gosto muito de ficar ao ar livre. Desligar a luz também, porque a energia é muito cara, gastar menos água, apesar de que as empresas muito grandes aqui têm um papel maior. Trabalho com crianças de 2 a 10 aninhos, então a gente prepara a base para quando crescer, ir empregando isso na sua própria casa. A gente não pode jogar lixo no chão. Isso já é um primeiro passo. Tanto que lá na escolinha tem os lixeiros, com o seu nome, tudo identificado. Já passamos por esse projeto e todos eles sabem identificar o que é para jogar no lugar certo. Garrafinha, plástica, algo do tipo. Joga no lixo para evitar certas poluições no meio ambiente. Andar a pé, porque é só isso que eu faço, eu acho, para ajudar o meio ambiente. E esse foi o nosso quadro Isso é ou não ODS? Se você é de casa, o que você faz no seu dia a dia que você acha que se enquadra nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? A gente volta no próximo episódio com mais Isso é ou não ODS? Então, a SDSN Global tem alguns projetos que basicamente incluem educação para professores, que é que tanto professores do ensino médio quanto também professores universitários consigam passar pela juventude o que são os ODS e como os jovens podem se engajar na causa, quanto também voluntariado diretamente para os jovens do Brasil inteiro que desejam fazer parte da rede. Hoje em dia a gente tem jovens em todo o Brasil, temos duas voluntárias na França e um no Peru. Então, toda essa diversidade de jovens ajuda a SDSN a localmente desenvolver o projeto. Existe, assim, algum tipo de iniciativa que vocês realizam voltado para o público mais jovem? Aqui no Pacto, a gente acabou de lançar, inclusive, um conselho, o Conselho Jovem. Então, nós temos aí um desafio de nível nacional de termos jovens conosco que vão nos ajudar a repensar a estratégia e até fazer com que os ODS sejam muito mais conhecidos e disseminados em todo o Brasil. Vocês têm algumas ações já agendadas? O que vocês estão visando para o futuro? Conta para a gente porque eu já quero me incluir nessa. Perfeito. Então, a partir do próximo mês a gente vai fazer um tour por todas as universidades manauaras explicando sobre os projetos e sobre as datas de submissão tanto para engajar jovens se tornarem voluntários quanto também para apresentar a eles os ODS. E aí, a partir disso, tanto eles podem fazer parte dos programas globais e se tornarem embaixadores, pontos focais, desenvolverem hubs de ODS quanto também a gente quer criar um engajamento jovem para criar a Virada Sustentável desse ano. Desde 2015, a SDSN faz parte da Virada Sustentável e nesse ano a gente quer realmente virar Manaus por meio disso. Cara, que massa! Eu, que estou ali conhecendo os ODSs, que estou explanando aqui para a galera os ODSs, eu fico muito emocionada com esse tipo de iniciativa porque só quem conhece os ODSs, só quem conhece essa grande responsabilidade de abraçar esses tópicos entende o quão é importante a gente colocar na cabeça da galera que realmente a gente precisa trabalhar para um mundo melhor. Agora me fala, cara, para você, como voluntária, para você que está ali na frente falando com a galera diretamente, como é para você trabalhar nessa causa que é tão legal? Então, minha formação é Relações Internacionais e há dois anos eu coordeno o SDSN Jovem. O primeiro contato que eu tive com a rede foi paixão à primeira vista. eu acho que quando você encontra algo que você gosta de fazer, não necessariamente você vai deixar de trabalhar. Na verdade, você vai trabalhar em dúvida só porque você gosta disso. Já deu para perceber que nessa temporada do Ecos da Amazônia a gente vai aprender muito junto, não é mesmo? Então eu te espero no próximo episódio. Um beijo, fica bem, até mais! Ecos da Amazônia